Morar com seus pais versus morar sozinho Com seus pais Ai ai, aqui pode deixar tudo ligado Tomada ligada Vou até mexer no celular e vou deixar a televisão aqui, ó Ligada Filho, como é que você me explica isso? O que foi? Essas luzes acesas aí Você acha que quem paga a conta é você? Peron Sozinho Eu não sabia que tinha que pagar a energia elétrica Filho, levanta, senão você vai se atrasar pra escola Ah, mas deixa eu dormir mais cinco minutos Como é que é? Antes de eu jogar o sinado nele Deixa o like e se inscreva no canal Não, mãe, foi brincadeira Que hora é? Seis e sete da noite? Nossa senhora Ah, então eu vou dormir de novo, já tá tarde Ai, não tô me sentindo muito bem Não se preocupe, meu filho Minha mãe vai fazer um chá, um sachinho de repelente pra você Sozinho Tchau.